Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um Clube Fim Entrevista, o programa que une o mercado imobiliário, o mercado financeiro, os investimentos alternativos. Hoje a gente vai ter mais uma conversa que vai ser uma aula de verdade, porque você vai ter aula aqui, vai abrir, vai fazer anotação, vai fazer conta, se prepara para fazer conta, vai ter uma aula sobre esses alternativos, o Vectis Juros Real, um fundo para te proteger dos efeitos da inflação, de uma maneira completamente alternativa, negociada em bolsa, com uma carteira cheia de CRIs, de setores diferentes, é isso que você vai aprender hoje na conversa com o Laércio Boaventura, que é sócio da Vectis, gestor do Vectis Juros Real. E que vai te explicar no detalhe, claro, estou do fundo, mas hoje eu pedi encarecidamente para ele explicar a tal da tabela de sensibilidade que muita gente olha e quer entender melhor. Vamos entender hoje nessa conversa que vai ser uma aula. Está preparado, né? Hoje saiu o professor aqui. É isso, boa tarde a todos. É isso aí, vamos lá. Vou tentar explicar, né? Pelo menos acho que é o que a gente faz lá de conta e tal, vou mostrar aqui e aí com a sua didática você vai me corrigindo e vai reexplicando. Vou ajudando. Mas é muito legal a tentativa disso, né? Descomunicar cada vez mais os que são a característica do mercado de fundos imobiliários. Os relatórios de fundo imobiliário são sempre o mais claro possível. E aí você vai lá e está todo mês pensando, o que eu posso colocar mais nesse relatório e tal? Aí coloca, aí vem a resposta do mercado, não entenderam direito, aí muda a forma de escrever e tal, né? E esse é um esforço que gera muito resultado, né? Que é o esforço pela transparência, pela educação no final das contas. É, a gente vê que esse esforço de transparência, ele não é fácil, né? Ele é um esforço grande porque muitos fundos ainda, muitos gestores não fazem esse esforço de dar essa transparência. A gente até discutiu em outros fóruns a questão do fundo ser tipado, que você não acha nem carta para poder comparar e ver. Então, assim, a gente procura ser o mais transparente possível. E muitas vezes o mercado não entende ou entende errado. e você acaba sofrendo aí, às vezes, uma consequência negativa, seja uma informação boa que você transmitiu. Muitas vezes você transmitiu da forma correta, mas o mercado também acho que não está muito preparado para entender o que é aquele número, como funciona. Mas, de novo, acho que o nosso compromisso aqui é sempre dar o maior disclosure possível, né? Desde que a gente não esteja comprometendo aí nada, nenhum acordo comercial, etc. É, tentar encontrar o ponto certo entre dar a informação sem confundir. Exatamente. E sem também comprometer questões comerciais, questões concorrenciais. É isso aí. Porque também tem informação que, se você for abrir no máximo de detalhe, vai mais atrapalhar do que ajudar. Talvez pouquíssimos investidores vão entender aquilo. E a gente vê assim, a nossa carteira, em particular, ela é uma carteira que você tem muita operação feita por nós. E a gente coloca algumas travas, a gente coloca algumas coisas dentro das operações que a gente sabe que a probabilidade do devedor do outro lado ter que nos procurar para renegociar ou ajustar ao longo da vida, ela existe. Então, vou te dar um exemplo aqui. A gente gosta muito de financiar projeto. Quando o projeto nasce, a gente faz tudo muito apertado, muito justo, que é para você ter certeza que o dinheiro vai para a obra na hora certa, que a obra vai se desenvolver. De repente, você pega ali uma evolução de obra muito rápida ou uma venda daqueles apartamentos, daquelas lajes, muito rápida, o que acaba acontecendo? O devedor acaba ficando com um monte de caixa na mão, aí ele fala, bom, quero renegociar, quero te repagar, ou quero manter a operação e quero tirar dinheiro para o meu bolso. E aí a gente senta naquele momento e tem que fazer um ajuste. Esse ajuste se chama uma assembleia. E aí as pessoas começam a olhar e falam, pô, mas o CRI teve muita assembleia. Ter assembleia não é uma coisa ruim. Assembleias servem para isso também. Pode ser ruim. Tem transparência novamente, teve assembleia, tem ata da assembleia, tem ata da assembleia, tem o que aconteceu, etc. Então, assim, é tudo público, né? Mas eu acho que aí vem de novo o que você comentou, né? Muitas vezes se você fizer um capítulo e falar, ó, quais foram as assembleias que aconteceram, o cara já vai falar, pô, peraí, né? O que está acontecendo aqui? Teve 10 assembleias no mês, então esse fundo é uma porcaria. E na verdade você melhorou garantia, aumentou taxa, alongou mediante aumento de spread, ou seja, você fez coisas boas para o fundo e não teve nada de negativo. Até em função disso, os administradores, até porque muitas coisas a gente, muitas cartas a gente registra também na CVM, muitas dos comunicados a mercado, etc. É que a gente poderia fazer, os administradores pedem que a gente faça quando é negativo, que é para falar, ó, deu errado. Quando é assembleia e tal, que está dando certo, eles nem gostam que a gente fique divulgando, porque também deve ter uma enxurrada de perguntas para eles também, ah, o que é isso? O que aconteceu? Não é para fazer publicidade via fato relevante. É isso, fato relevante é só realmente quando tiver algo grave. É bom, aí pode ser bom e relevante, uma possibilidade de impacto muito grande. Mas entendi. Explica um pouco sobre a Vectiz e o fundo. A gente tem dois públicos principais aqui, o público do Clube FIC, sabe, na quarta casa decimal que está acontecendo com o VCJR, e o público da BMC News, que está começando a conhecer o mercado de fundo imobiliário, começando a conhecer as gestoras. Fala um pouco da Vectiz e da estratégia do Vectiz Juro Real. Tá bom, vamos lá. A Vectiz foi criada lá em 2016, ela não era gestora ainda, ela era uma empresa de assessoria financeira. Eu fui um dos fundadores, junto com a Alexandre Aude, que é o nosso CEO, e a nossa filosofia naquele momento era fazer o que a gente gostava de fazer quando a gente trabalhava em banco. Então, até dando um passo para trás, grande parte das pessoas que trabalham hoje lá com a gente são provenientes do mercado financeiro, provenientes de bancos, com experiência grande em estruturação de produtos, renda fixa, crédito. Então, com essa cabeça, a gente montou a empresa lá em 2016, a gente chegava nas empresas e entendia qual era a necessidade de capital que ela precisava, quanto dinheiro ela precisava, olhava o fluxo de caixa para saber como que ela vai me repagar, de onde vem o dinheiro que me repaga, e montava a melhor operação para a empresa, mas que fosse vendável para os investidores. E a gente já fazendo operação por operação. A gente fez nessa modalidade de operação por operação mais ou menos um bilhão e meio de transações, um bilhão e meio de reais em transações no mercado. E aí a gente, em 2019, a gente montou a nossa gestora, que é a Vect Gestão, porque naquele momento, primeiro o time já mostrou capacidade e experiência de fazer fora da placa grande de um bancão. e depois, aquele momento de mercado estava favorecendo o nascimento de gestoras, emissão de novos fundos. A gente queria montar um fundo de crédito, que é a nossa especialidade, e aí o que acabou acontecendo foi que a gente recebeu uma proposta do Banco Itaú de falar, olha, vocês querem montar na minha plataforma aqui, então nasceu na plataforma do Itaú, um produto que é de crédito, mas tem que ser crédito imobiliário. Então é um fundo imobiliário e tem que ser em IPCA, porque a gente está vendo uma demanda muito grande aqui dos nossos investidores, dos nossos clientes, por inflação. Então naquele momento tinha um fundo da casa em inflação, que era já bastante conhecido, NTNB, e não tinha um terceiro veículo de inflação para o investidor poder fazer a diversificação da carteira e alocar uma parte do capital dele em inflação. E assim que nasceu o VCJR11. Então é um fundo de crédito, então é um fundo de papel, crédito imobiliário. Então a gente traz essa cabeça bancária de crédito, que eu costumo dizer, o que nos diferencia de algumas outras gestoras. Naquele momento diferenciava mais, mas hoje você já tem muitas outras gestoras fazendo o que a gente faz. A gente tinha no mercado os especialistas em imobiliário, então era aquele pessoal que compra e venda de imóvel, aluguel e tal, e securitizava esses recebíveis. Então vende para você, faça o CRI da venda. Se alugou, faça o CRI do aluguel. Então esse era o mais tradicional. E a gente veio com a cabeça de project finance, então vou financiar projeto, o que eu preciso? Seguro, fiança, uma garantia não atrelada àquele projeto, porque se o projeto der errado, eu tenho como recuperar o recurso. Então com essa cabeça de... O rigor do bancal. É, crédito bancário, só que com lastro no crédito imobiliário. Então a gente fez muito financiamento imobiliário do zero, e com isso a gente foi crescendo o fundo em cima dessa estratégia. Nosso IPO lá, ele começou a distribuir em 2019, é aquele de oferta contínua, então a gente iniciou ali comecinho de novembro e no final de janeiro a gente encerrou e foi na época o maior IPO da indústria. Foi quase 600 milhões de reais, 586, uns quebrados. E é quebrado por isso, porque não pode estourar ao máximo, se não você rateia o cara que entrou há três meses antes. Aí a gente dedicou um tempo enorme para converter esse produto, porque naquele momento também os fundos nasciam como qualificado. E a gente vinha também com essa mesma conversa de transparência, de fazer, dar a varejada, dar a opção para o pequeno investidor de participar. Então a gente investiu aí mais ou menos uns sete, oito meses, trazendo o quórum necessário para mudar para público geral. Então a gente fez isso ao longo de 2020. Na mesma janela do final do ano a gente dobrou o fundo de tamanho, a gente captou mais 580 e poucos milhões de reais. E aí na sequência a gente fez uma terceira emissão, que foi o segundo follow-on, de mais 300 milhões. Então hoje a gente tem um fundo perto de um bi e meio, um 400 e uns quebrados. Todo ele alocado em operações primordialmente em IPCA. Então eu tenho hoje mais de 100% do fundo alocado em CRIs e grande parte desses CRIs são em IPCA. O que não está em IPCA é porque a gente tem, como o mercado começou a fazer há algum tempo atrás, a gente tem um pedaço de alavancagem no fundo e aí como essa alavancagem eu pago o CDI, aí eu tenho um pedaço dos meus CRIs em CDI. Daqui a pouco você vai explicar isso melhor, que é uma tática que eu acho sensacional do VCJR, das alternativas possíveis para você rediar, no jargão financeiro, para você proteger essa operação, essa foi a mais barata, a mais viável dela. É, e até por isso então que você vai ver na nossa carta lá um pouquinho de CDI. Apesar de ser um fundo juro real, que deveria já indicar IPCA. Então, de uma maneira bem ali na ponta mesmo, eu posso dizer que o negócio do VCJR é emprestar dinheiro para o empreendedor imobiliário. É isso. Para isso você tem que ter uma equipe que entenda de crédito, com esse rigor que você está falando, e que entenda de imobiliário também. Sim. Tem que entender o negócio que você vai financiar. Exatamente. Na minha carreira pregressa aí, eu tive a oportunidade de lidar com, por bastante tempo, com as incorporadoras, entender como é que funciona toda a mecânica. A gente tem pessoas no time que a gente trouxe de incorporadores, então a gente trabalhava do outro lado. Sim. Então a gente tem como sócio o Sérgio, o Sérgio trabalhou na PDG, depois ele trabalhou na Zetec. Então a gente trouxe ele também para fazer parte do time com uma cabeça do outro lado, do empresário. Então a gente juntou a cabeça de quem empresta com quem toma o dinheiro para poder montar as estratégias. E aí a gente, obviamente, com a cabeça de projeto, a gente começou essas montagens, essas operações mais complicadas que a gente tem dentro do fundo. Então, em geral, o foco é estar no começo, no projeto. É, hoje, se você olhar a nossa carteira, muita coisa já amadureceu. E a gente fez coisas diferentes também mais recentemente. Mas o que a gente gosta mesmo é entrar no começo dos projetos, porque é onde a gente vê que a gente consegue extrair com segurança uma maior taxa e a garantia, ao longo do tempo, ela vai melhorando. Vai melhorando. Então o prédio vai ficando pronto. Então você pega, por exemplo, o Hotel Fasano aqui do Itaim. É uma garantia nossa. A gente começou essa operação lá atrás quando a Iven estava construindo e aí vieram alguns fundos e compraram o hotel. Aí a gente financiou um pedaço do dinheiro que precisava para comprar o hotel, mas o hotel não estava pronto. Então você tinha a Iven construindo, seguro de obra, seguro nisso aqui, acompanhamento, etc. Hoje o hotel está pronto, está performando, está alugando os quartos e a gente já está ali com a receita líquida do hotel que entra para a gente já quitando as parcelas da operação. Então, se você olhar o que foi essa operação lá atrás em termos de risco e o que é essa operação hoje, ela é um risco muito menor porque o prédio está pronto. Isso, de certa maneira, não aparece nos números ali do dia a dia do fundo. E isso é o detalhe que captura quem faz a estruturação. Quem só compra participações no mercado secundário e tal, dificilmente consegue enxergar e capturar esse ganho. Porque muitas vezes, nada contra, só uma estratégia diferente. Tem alguns fundos que tem por estratégia compra e venda no secundário. Então, participa de uma oferta primária, já flipa, compra outro papel, vai trocando de mão. Muitas vezes, o que ele está olhando ali é comprar por um preço, vender mais caro no dia seguinte e com isso, mostrar ali que tem uma receita não só do PMT pingando o juro que cai, mas também esse giro gera o ganho de capital e isso, obviamente, entra no bolo dos rendimentos imobiliários. mas ao fazer isso, você muitas vezes não sabe o que está por trás daquele papel, se o risco é aquele mesmo, se está bem estruturado, se aquelas garantias funcionam ou não, mas a cabeça é a cabeça de trader. A gente não, a gente é um... aquele... é o buy and hold. É o buy and hold. Então, a gente, na verdade, é praticamente... nem é o buy, é o do and hold. Mas a gente gosta muito dessa estratégia nossa porque a gente controla muito de perto as garantias e uma das coisas que a gente, desde o começo, falou para os investidores é que a gente ia prezar por ter um recovery velho, ou seja, se você... se der um problema no crédito, você consegue recuperar aquele valor, então, esse valor de recuperação tinha que ser elevado e tinha que ser crível. Então, o que a gente sempre prezou quando a gente fala de estruturação e tal, que é o nome bonito, lá lá, na verdade, qual é o contrato da garantia? Vem cá, essa garantia vale isso? E se ela vale isso? Se o cara não me pagar, eu consigo ir no juiz e falar, vou executar e eu tenho convicção que não tinha nenhum vício, não tinha nenhum problema. Então, esse é o desenho de como a gente prefere operar. Você estava falando tudo isso, mas ainda tem uma pessoa importante aí que é a securitizadora. Então, eu posso entender que tudo isso é feito conversado com um empreendedor que precisa do dinheiro emprestado e aí depois você procura uma securitizadora e ela faz a parte burocrática e, vamos dizer assim, regulamentar da coisa. É, explicando o passo a passo. Então, a gente que gosta de originar muita operação, a gente vai no empreendedor, entende qual é a necessidade de caixa que ele tem, entende de onde virão os recursos para nos repagar. A partir desse momento, a gente desenha para ele qual é uma operação que a gente acha que faz sentido para o fundo, e que, obviamente, cabe nesse fluxo de caixa, de repagamento. Assina com ele lá um MOU, então o fundo assina com ele um acordo de exclusividade para montar essa operação nos próximos X dias. Aí a gente cota no mercado uma securitizadora que esteja também alinhada com a gente para qual é a gente que é montar aqui. Então, vai ser uma debênture como lastro, vai ter essa garantia, onde é que controla, como que monta, faz o termo de securitização. Então, a gente constrói junto com a securitizadora todo esse pacote de documentos. Então, tem sempre um escritório externo de advogados de primeira linha que a gente sempre trabalha, tem a securitizadora, tem o nosso time interno que é composto também por advogados e também pelos gestores, e do outro lado você tem ainda o emissor da dívida. Então, é um empresário que também tem um advogado dele e tal. Ou seja, é um grupo grande de pessoas ali empenhadas para a montagem de toda a operação e aí, obviamente, o produto final o que é? O produto final é um CRI que é emitido pela securitizadora, então tem lá o patrimônio separado para ter certeza que não se mistura com outras coisas. Você faz todas as garantias e todas as cobranças circularem na conta do patrimônio separado e aí você, esse patrimônio separado emite então esse título, que é o certificado de recebível imobiliário que é o CRI e o fundo compra o CRI. Sim. Aí, começa o monitoramento e... E qual que é a importância da escolha desse parceiro que é a securitizadora? Da mesma forma que você tem todo um rigor de entender se vai emprestar dinheiro ou não, na hora de fazer negócio com a securitizadora, se tudo der certo não é problema, se as coisas deram errada ela vai ser vital para que você consiga executar essa garantia. Tem um cuidado em relação a isso? tem um cuidado, acho que a gente também presta muita atenção com quais securitizadoras a gente trabalha, a gente olha não só a qualidade dos controles, a forma como... Ah, vamos falar, patrimônio separado, funciona mesmo, e passa separado, como são os controles dessa securitizadora, como que elas operam, quais são os títulos que foram emitidos no passado, que já tiveram algum tipo de problema, quais foram os problemas, para a gente entender qual é a forma de trabalho de cada uma delas, e o que a gente vem olhando cada vez mais é a prestação do serviço em si para frente. Tem securitizadoras que conseguem linkar o sistema delas com a gente, então aí a gente consegue fazer um monitoramento muito mais rápido, muito preciso, e outras ainda estão patinando nesse quesito de olhar e falar, bom, até dando um exemplo prático, o cara tinha aqui que renovar uma fiança que é uma garantia, a gente tem o nosso controle, obviamente, porque a fiança, não sei se o investidor sabe como funciona, mas a fiança é, não pagou, vai no banco, o banco paga, só que se a fiança vencer hoje, acabou, você perdeu a garantia. É que nem o seguro do carro, bateu um dia depois do vencimento, você tem que contratar antes da fiança vencer a nova fiança, tem lá no contrato o prazo, então a gente já controla dentro de casa, corre atrás, até porque eu falei, a gente faz muito projeto que depende de várias fianças e tal, e tem securitizadora que não coloca um alerta, então a gente vai monitorando, com essa daqui eu já não trabalho mais, porque vai bater a data, se eu falhar no meu controle, ele não tem o controle dele, então muitos dos controles que a gente faz dentro de casa, a gente entende que as boas securitizadoras, elas fazem do lado delas também, e a gente é meio que um buffer ali de cross-check, e a gente vem descobrindo ao longo do tempo que muitas não fazem, então se a gente não está ali olhando um covenant, muitas vezes você vai lá e faz uma operação, e fala, olha, se o cara tiver PL negativo, a operação, sei lá, vence. Quem está olhando? Quem está olhando? Você pediu o balanço, você liga para o securitizador, cadê o balanço? Balanço? Não, como assim? Então assim, deve estar no site, não, a obrigação é tua, você cobra por isso, então a gente vem selecionando as securitizadoras com bastante rigor também, vem concentrando nas que vem operando melhor, porque dá mais conforto, não que a gente não faça o nosso controle, mas você está muito mais seguro de ter isso. Tem as boas, tem as que façam corretamente e que te permite ainda diversificar, ter várias securitizadoras dentro do fundo. Ainda tem. Isso é importante. Então, vamos começar a explicar, se eu comprar cotas do VCJR, eu estou comprando então uma carteira de Cris, que está lá financiando vários empreendimentos diferentes. Vamos mostrar um pouco disso, eu vou compartilhar aqui. Falando aqui de operações, resumo dos ativos por setor, por indexador, um bilhão e meio quase já é bastante dinheiro. E esse tamanho é importante, é documento, no sentido de que te permite ir diversificando cada vez mais a carteira. O que é interessante é que nesse tamanho a gente consegue dar cheque grande. Então, por que isso é importante? Você chega e resolve a vida do empresário. Na hora que você chega e resolve a vida do empresário, você também consegue pegar aquela melhor garantia, você consegue cobrar aquele a mais ali na taxa, porque ele não vai ter que procurar um distribuidor que vai fazer uma operação pulverizada, procurar outros investidores. Tem aí um prazo de captação demorado. Muitas vezes, quando você vai lá e fala para o Augusto, eu gostei dessa operação, monto para você, você está falando que você monta para ele em três semanas. já montamos até mais rápido do que isso quando a gente já tinha do Diligence acelerado. O segundo, terceiro projeto de alguém que já estava lá. Já estava lá, a gente já conhecia, então a gente conseguiu fazer mais rápido. E a gente faz rápido justamente porque não tem que ficar procurando mais investidores e convencer mais ninguém. A gente já fez o trabalho de casa antes de ter esse prazo, então a gente já conhece o empresário, já conhece a operação, o empreendimento, então ali a gente está aqui, você precisa de quanto? 150 milhões, faça um cheque para você e resolva a tua vida em troca dessas coisas aqui, aqui, aqui. Para quem, vamos trocar de lado aqui, para quem não entende como investidor e como empresário também, por que o empresário te procuraria em vez de procurar um banco? Por que o empreendedor imobiliário gosta de tomar dinheiro via CRI? Então, vamos lá, eu acho que são, ele continua tomando dinheiro em banco, mas o dinheiro tradicional de banco é o de construção, é o plano empresário, empresário e tal. Quando ele foge do plano empresário, ele acaba caindo em operações de mais curto prazo com os bancos, em geral, quando o banco faz o financiamento, acaba fazendo de mais curto prazo, ou você tem ali algum tipo de condição que não é adequado para aquele projeto, por qualquer razão, o banco quer receber de um jeito, você quer fazer de outro, porque na carteira do banco cabe de um jeito e tal. Hoje em dia, no mercado de CRI principalmente, você tem tanto os CRIs que os fundos compram, como você tem também os CRIs vendidos para as pessoas físicas. Todo dia, você deve receber CRIs novos saindo e tudo mais. Então assim, o empresário, a hora que ele procura, a gente já fez operação em conjunto com vários bancos, então às vezes ele quer ter um conforto de ter aquela não conheço a Vects, mas conheço, sei lá, o Itaú. Então vai lá no Itaú e contrata o Itaú para fazer um CRI para ele. O Itaú, conhecendo a gente e sabendo o perfil, fala, pô, vocês querem uma operação assim, assim, assado? A gente fala, bom, quero, mas você conhece a forma como a gente trabalha, a gente quer poder fazer a documentação em conjunto. Então aí a gente monta toda a operação em conjunto com o Itaú e o cara tem o conforto com, sei lá, o Itaú está lá carimbando as operações, também, ele tem um conforto que não é, a Vects não está fazendo nada que vai causar, sei lá, um custo maior para ele, ter alguma pegadinha, alguma coisa. Os caras que já trabalharam com a gente no passado, conhecem a forma como a gente opera, muitas vezes vem direto porque eles querem economizar o FII que ele pagaria para o banco. Nós não cobramos FIIs quando a gente estrutura a nossa própria operação. tudo é revertido numa taxa e essa taxa vai para dentro do fundo. Então muitas vezes o empresário olha o all-in, fica um pouquinho mais barato se ele fizer direto com a gente, se ele sabe que a gente vai comprar tudo e o investidor é bom porque você reverteu aquele FII inteiro para o investidor, para dentro do fundo. Então, mas assim, é meio preferência, a gente já teve várias operações que a gente estruturou, mas vieram via banco. Quando a operação já vem fechada, o cara já fechou, o documento já está pronto, isso aqui é uma distribuição, é difícil a gente entrar porque a hora que a gente olha o tipo de documentação, o tipo de estrutura, muitas vezes não encaixa no nosso, na nossa filosofia, no nosso perfil de montagem de transação. Quando dá tempo de mudar alguma coisa, os caras brigam bastante com a gente. Então, quando a gente ainda, hoje o fundo está todo investido, mas quando a gente tinha bastante caixa para investir, era um momento que o mercado não tinha tanto caixa assim, então eles vinham procurar e falaram, não, quero que mude aqui, quero que mude ali. Ah, pô, que chato, eu vou ter, e aí a gente conseguiu adequar e conseguiu comprar, mas essas muito pulverizadas a gente acaba não participando. Legal. Então, hoje eu tenho um fundo, pode mostrar Henrique, que a maior parte do financiamento é do setor residencial, mas tem comercial, tem hotel, tem energia, que isso a gente vai explorar um pouco mais. Concessão? Concessão? Concessão é a PPP, é uma concessão, vamos lá, no centro da cidade, ali ali do lado da Estação da Luz, eles limparam, criaram alguns lotes ali de quarteirões, e a prefeitura de São Paulo fez uma licitação. A Canopus, que é uma construtora inclusive de Minas, eles ganharam essa concessão, então eles construíram os prédios, as moradias, e aí tem todas as categorias de moradia para quem tem até X salários, acima de X salários, etc. E o que paga a concessão é o Estado de São Paulo. Então o Estado de São Paulo ele cobra, alguns são moradias populares que tem cobrança simbólica, alguns tem realmente um pagamento, não é compra e venda, então tem um pagamento de fato recebendo lá na carteira do CDHU. E aí o que acabou acontecendo é que quem paga de volta a Canopus pela construção é o Estado de São Paulo com algumas garantias. Então tem como garantia seis meses depositada no Banco do Brasil e tem também como garantia toda a carteira do CDHU que são alguns bilhões de reais ali de carteira que recebe todo mês vai girando em garantia para essa operação. E aí o que a gente fez a gente securitizou um pedaço dessa operação hoje já tem vários CRIs da PPP em vários fundos a gente foi se não o primeiro o segundo a gente ajudou a montar então o que a gente escolheu a gente escolheu um prédio inteiro que já tinha sido entregue que o Ministério Público já tinha avalizado porque a Canopus ela tinha que construir e fazer a entrada das pessoas lá tinha que montar o condomínio então a gente comprou securitizou o recebível do Estado depois que já estava montado o condomínio estava tudo direitinho a Caixa Econômica que é quem faz todo o controle tanto do dinheiro do Estado quanto dessas garantias foi avisada foi notificada separou a conta então tem uma conta individual que cai dentro da securitizadora lá no patrimônio separado então o Estado paga na verdade é uma conta dinheiro separado já do Estado a Caixa pega já joga ali e roda roda perfeito a gente já tem essa operação desde 2019 foi uma das primeiras operações que a gente investiu porque a gente conhecia tanto o projeto da PPP quanto todo esse processo de garantias e amarrações do governo e aí a gente ficou bem confortável em montar então aí a gente montou essa operação e como o CRI faz o dinheiro chegar em operações muito mais específicas do que o CRI não, e essa daqui é bem interessante porque para a cidade de São Paulo é uma operação super importante porque você está dando moradia para pessoas de baixa renda numa região que você já tem cabeamento de internet estamos falando aqui da queda de árvore e tal lá no centro já é tudo enterrado e estava ficando desocupado uma área grande desocupada então é uma pena que o centro da cidade passe pelo que está passando de novo porque você tem ali uma infraestrutura já pronta e esse é um projeto bem legal que o Estado fez e obviamente a gente conseguiu participar aí por conhecer o pessoal da Canopus e tudo mais depois uma das coisas que sempre você ouve é que o fundo ele é pouco pouco diversificado posso ver por essa por essa foto que isso está está melhorando no ponto de vista da diversificação está melhorando eu acho que assim tem uma coisa que a gente vai continuar acho que por bastante tempo vai continuar fazendo é manter concentrado em São Paulo por que São Paulo? porque a gente considera que e aí é cidade mais Estado nada contra nenhuma região do Brasil até porque a gente também já teve coisas em Recife Fortaleza hoje a gente tem ali Moreias que é no norte do Ceará a gente tem em São Gonçalo do Amarante que é perto de Natal a gente tem coisas em Minas Gerais mas por que que a gente gosta de São Paulo? em São Paulo você tem uma transparência de preço e uma liquidez nas garantias muito grande então o que a gente acaba vendo é o cara fala pra você que esse apartamento custa 60% ou você até pegou um apartamento em garantia que é 60% do valor você tem um grau de certeza muito alto que por 60% do valor você vai vender aquele apartamento então você acaba e tem muito negócio ainda girando na cidade tem muita oportunidade na cidade então primeiro a gente não foi obrigado a sair da cidade pra procurar mais operação e segundo que dada essa transparência de preço e qualidade de revenda a gente acabou ficando na cidade vai continuar a gente continua olhando muita oportunidade na cidade com relação às operações a gente nasceu até mais concentrado os projetos eles foram aumentando foram crescendo então aquilo que eu falei eu tenho que dar o cheque pra resolver muitas vezes a gente teve a capacidade de aumentar o cheque conforme o projeto vai subindo a garantia vai melhorando você conhece o projeto desde o início você já pegou o pior risco que é o por exemplo teve projeto que a gente entrou faltava aprovação na prefeitura tinha um seguro que falava se não aprovar na prefeitura em 12 meses eu seguradora te pago o que você está investindo corrigido por uma taxa aí a gente passou o pior cenário que foi aprovar na prefeitura fazer fundação lá 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 chegou na metade do prédio tinha espaço ainda pra pegar novo financiamento eu podia deixar um outro terceiro entrar ou se eu tivesse capacidade eu tinha até o direito de preferência de continuar financiando e a gente tomou a decisão de continuar financiando esses projetos então por isso que você olha alguns projetos então aqui olha que você olha a pizza nossa tem lá o residencial JK tem lá o residencial alto das nações aconteceu isso os projetos nasceram pequenos a gente foi vencendo etapas importantes ao longo da construção e aí a gente foi aumentando a nossa exposição no projeto que a gente já conhecia garantia foi melhorando e aí não fazia sentido eu falar por diversificação eu vou pra outro lugar sendo que o negócio só tá melhorando e eu tô ganhando uma taxa alta porque eu ia aumentando a operação na taxa inicial então eu não ia fazendo novas com redução de taxa você tem o mesmo retorno com menos risco com menos risco porque pro empresário você vai falar pô mas por que o empresário decidiu fazer isso também pela facilidade de não ter que enfrentar uma nova diligência demora de análise fazer uma distribuição pulverizada na hora de fazer a conta ali era mais fácil e o projeto tá indo bem pra ele também deve estar dando um retorno melhor do que o do que o esperado inicial mas a gente vem mudando fazendo novas operações acho que a gente aproveitou o final ali do caixa que a gente tinha e conforme vão vencendo as operações antigas a gente vem fazendo tickets menores e vem mudando fazendo coisas diferentes também e em geral os prazos não são tão longos das operações não são porque vamos lá a gente não gosta de financiar holdings a gente financia SPS com projetos os projetos na cidade de São Paulo eles estão vendendo bem então por mais que você faça uma operação muito longa ela morre muito cedo então a gente já faz dentro do fluxo esperado então está dando essa duration de três anos três anos e pouco porque é o ciclo do próprio projeto de um projeto tem algumas operações em que a gente está discutindo nesse momento com três operações grandes do fundo fazer um alongamento por quê? o projeto ficou pronto já está pagando está tudo sei lá um hotel fazenda da vida já está pagando então a gente vai alongar um pouco o hotel fazenda não preciso pegar todo o fluxo do caixa do hotel para me quitar agora eu consigo deixar diminuir a PMT e alongar a operação que é um sucesso o projeto já está lá pronto a garantia é nossa então funciona e da mesma forma tem outras operações então um dos residenciais de alto padrão que a gente tem nas Nações Unidas também ficou pronto vai começar a alugar agora vai começar a ter receita de aluguel recorrente que é o que vai repagar a operação vamos fazer uma análise um estudo de alongar esse negócio para a gente manter uma operação boa numa taxa boa por mais tempo dentro do fundo então o devedor te procura falando eu queria ao invés de pagar em tal prazo poder pagar num prazo maior ou a gente também procura o devedor e fala antes que ele vai a mercado para pegar dinheiro para me repagar então a gente já oferece vamos fazer uma assembleia e vamos alongar esse negócio não vai ter custo para você vai funcionar assim a gente acha que aqui funciona e fala acho que ok e a gente coloca obviamente prazo de pré-pagamento a gente joga para frente também então ele não pode pré-pagar nos primeiros anos o que vai garantindo esse duration de pelo menos dois anos dois anos e meio que a gente está vendo então juntando tudo isso vamos lá para a tabela de sensibilidade por causa do nosso tempo aqui do nosso prazo e eu não queria perder essa oportunidade que você vamos lá dispôs a explicar isso para a gente o relatório traz a tabela de sensibilidade indicando o seguinte dependendo do preço que o cotista pagar no mercado ele está comprando isso acima ou abaixo do valor patrimonial nesse caso aqui todas as faixas são de deságio então abaixo do valor patrimonial qual que é o spread em relação ao NTNB então quanto em pontos percentuais ele está ganhando acima de uma NTNB de prazo comparável isso é importante a gente pega de mesma duration então isso dá NTNB de 2026 mais ou menos 26, 27 e aí essa rentabilidade IPCA mais X% e ex-taxa de administração que é o que de fato chegaria para o investidor então está aqui se eu comprar a cota 91 e 11 hoje considerando a carteira de crise do fundo e considerando que eu estou pagando abaixo do valor patrimonial porque a cota está nesse preço na bolsa quem compra tem lá pela sensibilidade um retorno equivalente a IPCA mais 10,51% ao ano como que esse 10,51% vai chegar para o investidor e como que essa conta é feita acho que é legal de explicar a gente tem aqui dois componentes que formam o 10,51% e eu acho que não existe uma literatura nem na nossa carta nem em outras cartas mostrando exatamente isso então acho que até é bem legal a gente estar aqui para poder falar porque é uma pergunta recorrente de muito profissional de mercado também que não entende exatamente essa conta é porque acha que o dividendo vai crescer quando o dividendo é meio fixo pela carteira então eu investi 100 reais vou receber IPCA mais 7 chega no fim do mês cai lá na conta IPCA mais 7 vezes os 100 reais que eu emprestei ah põe como é que a taxa melhorou tanto a taxa melhorou tanto porque você tem um deságio você tem um desconto então você comprou um negócio que vale 100 por 90 esses 10 a gente espalha na duration essa conta a gente fala o seguinte é esperado que em algum momento ao longo da vida dessa operação dessa carteira o mercado reaja e você tem a valorização da conta da cota a cota chegaria ao valor patrimonial esse deságio deixaria de existir deixaria de existir aí esse deságio quando a gente usa ele espalhado pela duration você no prazo da operação você deveria receber o que a carteira te pagou mais esse ganho de valorização da taxa por isso que leva a sua expectativa de rentabilidade para 10,5 e é o que a gente sempre fala fundo de inflação principalmente imobiliário já é mas fundo de inflação é de longo prazo sim e as pessoas olham e querem que no próximo mês seja equivalente seja equivalente a isso não é isso acho que a tabela sensibilidade mostra o seguinte olha você está colocando o seu dinheiro num papel que por uma questão de mercado a bolsa porque a gente até estava conversando um pouquinho aqui antes né Arthur é uma carteira de papéis de renda fixa que foi vestido num instrumento de renda variável e está na bolsa então ah o mercado está o mercado é soberano nunca está errado tá bom eu não vou entrar nessa discussão sim a gente já tem um mercado acionário inteiro para discutir com vocês sobre isso mas assim em algum momento o mercado deveria olhar e falar pô peraí essa carteira aqui pelo risco que ela tem e pelo que ela paga de rentabilidade base né que em cima da patrimonial está barato e aí a hora que o pessoal voltasse a comprar essa cota achando que está barato ela valorizaria até a estabilidade que é o patrimonial e por que que a gente acredita que o patrimonial é a estabilidade porque teve toda a marcação a mercado que aconteceu lá no final da década de 90 e vem sendo aprimorado ao longo do tempo e que fala o seguinte pô esse papel que está na carteira do fundo se ele vender agora no mercado não vale mais 100 vale 96 então já está marcado na carteira do fundo a hora que você pega qual é a patrimonial você já sabe quanto que vale aquele então se eu liquidasse esse um bilhão e meio agora imagina que eu pudesse chegar agora e falar pô vou vender todos os meus crises a mercado eu recuperaria 96,5 7 que seja esse dinheiro ele já está ali no dia a dia a gente publica a cota então já está ali precificado essa carteira ela rende já ali o que está em PCA mais 9 e pouco bruto que dá 7,5 coisa que vale a líquido então isso daí é o quanto é a carteira base em cima disso você já tem um desconto a hora que você pega esse desconto e aplica nesse cálculo então basicamente você divide ali a rentabilidade pela pela duration para poder falar ao longo do tempo então não é no próximo mês agora se no próximo mês por alguma razão o pessoal olhar aqui o nosso programa e falar pô realmente está barato vou comprar e o negócio subir ele tem esse ganho praticamente instantâneo então acho que isso que é importantíssimo de entender o que você está explicando eu estou entendendo agora que esses 10,5% é como se fosse a TIR ou seja é o meu ganho com o que eu tenho a receber de rendimento e quando eu vender a cota pelo valor patrimonial é isso então se por exemplo todos os os títulos do fundo vencessem eles chegariam ao valor patrimonial você distribuísse tudo isso de dividendo não me daria isso se eu não vendesse a cota pelo valor patrimonial não é só no dividendo que eu vou ter esse retorno você vai ter pela valorização da cota mais o dividendo então quando eu vender a cota pelo valor patrimonial se eu vender acima do valor patrimonial coisa que acontece eu teria um retorno maior do que esse que está estimado é isso e mais se essa conta ela é similar a TIR você está dizendo que você pega a diferença do valor patrimonial e distribui ao longo do prazo médio ponderado dessa carteira que é uns 2 anos e 6 meses mais ou menos mais ou menos se por algum motivo a cota chegar no valor patrimonial em metade desse prazo e eu vender então o retorno também fica muito maior do que esse fica muito maior e é isso que a gente vem tentando também falar nas cartas nos vídeos que a gente grava porque o varejo principalmente ele tem um comportamento de a hora que está no pico entra a hora que está no vale vende porque é difícil acompanhar ver o fundo negociado acima do valor patrimonial é algo que vai acontecer é só a inflação subir o rendimento subir mais um pouco o fundo vai para cima do valor e a taxa de juros com a tendência de queda por mais que a gente veja o Brasil ainda operando ali perto de dois dígitos na estabilidade e tal vai favorecer marcação a mercado vai favorecer obviamente a saída de recursos dos bancos de novo para os alternativos que é o que aconteceu lá em 2020 então a queda da inflação nesse momento ela é benigna para todo mundo inclusive para o fundo e de inflação a gente fez um estudo que eu acho que é legal comentar em que a gente pegou IPCA mais 6 e comparou com CDI em janelas longas então a gente pegou 5 anos para trás 10 anos para trás 15 anos para trás tirando o advento do plano real que teve aquela bagunça lá de inflação e taxa e tudo mais tirando aquela janela específica em janelas de 5 anos IPCA mais 6 bate o IMAB e bate o CDI e o CDI em alguns momentos que não foi agora a pandemia bate longe e por que a gente comparou com o IPCA mais 6 que era o autorial dos fundos de pensão virou meio um benchmark de mercado a gente está falando aqui que a gente tem uma carteira que é IPCA mais 7,5 líquido na sua base líquida de imposto comparado com o CDI então se é um fundo de longo prazo se a gente está também aqui mostrando yields de longo prazo para você travar o seu recurso a gente imagina a gente tem um conforto de dizer que você vai estar melhor no longo prazo do que se você tiver sempre apostando no CDI entrando e saindo na hora errada desses outros produtos então a gente sempre recomenda e aí depende obviamente da carteira de cada um o percentual mas a gente recomenda que as pessoas tenham um pedaço dos seus recursos investidos em inflação que o Brasil sempre teve inflação muito volátil exato e o IPCA é um indicador que ele é subestimado pelo mercado então a hora que você vê esses estudos de longo prazo que você ganha do CDI ganha do IMAB você fala pô deixa eu colocar meu dinheiro em alguma coisa que renda inflação mais 6 ou mais do que 6 para ter é daí que vem a proteção patrimonial que você fala já no começo da carta do fundo sim é daí que vem proteção pela inflação porque assim no final do dia se você está ganhando uma taxa fixa e está mantendo o seu poder de compra aqui embaixo é a conta da aposentadoria que você deveria fazer porque a inflação vai vir vou ter que colocar gasolina no carro isso daí está ali na inflação se a inflação está te protegendo qual é a renda acima dessa proteção que você precisa para poder aposentar ou para poder ter uma renda extra a renda extra deveria sempre ser contada com a taxa fixa em cima da inflação porque a inflação é a proteção do seu poder de compra então a tabela de sensibilidade só no conceito para quem não é tão do quanti acho que está entendido essa tabela essa coluna que fala você vai ter uma rentabilidade e o de rentabilidade líquida de taxa de administração de IPCA mais 10,5 é recebendo os rendimentos se e quando você vender as cotas pelo valor patrimonial então considerando uma valorização agora para os engenheiros de plantão para a galera quanti eu vou trocar essa tela aqui a gente vai abrir um Excel e o Laércio vai fazer essa conta lógico que não vou ser eu que sou advogado que vou fazer essa conta vou deixar o Laércio fazer e mostrar como que chega a ela se eu lembro ainda de engenharia para fazer número deixa eu compartilhar aqui aqui tem uma simulação como se a carteira tivesse dois CRIs diferentes assim fica fácil de todo mundo entender a gente pegou a nossa carteira na verdade tanto o que a gente divulgou de setembro e o que a gente divulgou de outubro peraí peraí fiz bobagem aí então aqui o que a gente o que a gente colocou a gente colocou quanto que a gente distribuiu de dividendo em setembro em outubro quais eram as cotas de mercado e as cotas patrimoniais em cada em cada um o yield de mercado nada mais é do que você dividir ali o rendimento pelo preço da cota na bolsa pelo preço da cota e você pode anualizar multiplicando por 12 e que é o que o pessoal faz aí a gente olha o seguinte o nosso fundo ele tem uma alocação superior a 100% por causa da alavancagem então em setembro eu estava 101.21 em outubro caiu um pouquinho porque eu recebi então até explicando um pouco a alavancagem aqui só fazendo um gancho a gente sabia que tinha um recebimento para acontecer então a gente aproveitou a alavancagem investiu um pouco mais de recurso antecipou antecipou então quando chegou em outubro a minha já zerou já zerou e você vê que eu mantive porque senão o que ia acontecer em outubro ia receber o dinheiro só depois ia fazer a operação e aí você ia passar outubro aqui abaixo de 100% alocado então a alavancagem ajuda bastante para você ir fazendo esse aproveitando o que você vai ter de recebimento futuro um cliente te liga e fala vou te prepagar ou você tem um recebível extraordinário de algum empreendimento que vai entrar e vai quitar a operação eu não vou esperar o dinheiro entrar para fazer uma nova operação e ficar desinvestido então eu já corro lá faço uma operação antes que é muito difícil casar no mesmo dia você receber e desembolsar então a gente usa a alavancagem para conseguir ir mantendo o fundo o mais tempo possível 100% alocado então a gente obviamente utiliza aqui esse percentual para fazer a conta tem a duration de cada mês a gente olhou aqui só por qual é o IPCA de referência que é sempre de dois meses anterior de dois meses então era 0,12 0,23 então isso aqui se refletiu basicamente nesses 10 centavos a mais de distribuição o yield MTM esse aqui é o marcação a mercado então aqui tem todo o cálculo de todos os CRIs da nossa carteira até o vencimento todos os fluxos descontado por uma taxa pré então tem lá ETTJ e tal quando você faz a operação na largada o nosso administrador ele fala bom esse papel ele é curva mais X e aí ele vai marcando todo dia conforme a curva vai andando então aqui você já tem qual é a taxa de mercado então aqui só com licença então aqui na sensibilidade o que a gente faz a gente pega basicamente o que a gente tem aqui de taxa da carteira multiplica pelo que está alocado né obviamente que aqui é um mais né para poder fazer a conta dos percentuais aí a gente divide pelo deságio que está também dividido pela duration então é um mais o deságio dividido pela duration e aí você chega na rentabilidade bruta e aí você divide obviamente tirando a taxa de gestão que é um mais o 1,60 e obviamente no final tirar o menos um para voltar com o percentual então basicamente aqui é pegar o yield MTM multiplicar pela alocação que a gente tem na carteira então por isso que até é importante ressaltar a gente vem mantendo o fundo bem alocado já há bastante tempo e aí quando a gente fala que espalha pela duration é isso que a gente faz a gente divide por um mais o deságio dividido pela duration então a gente espalhou isso e aí você chega aqui no 9,95 e aí em outubro estava dando 10,51 pela cota de mercado que tinha caído um pouquinho mais ou seja o pessoal que é mais analítico vai conseguir pegar tentar replicar essa ideia essa planilha e poderia até brincar então com a questão da duration porque aí eu começo a brincar o seguinte se no mês que vem a cota chegar no patrimonial vou até brincar aqui ó essa duration vamos dizer que vai então não tive que esperar o vencimento do título sim essa é a rentabilidade líquida que ele vai ter porque você diminuiu o prazo aumentou a rentabilidade é isso aí então quem conseguir replicar a fórmula na planilha vai começar a brincar com isso e se for no mês que vem e se for daqui um ano e se demorar mais do que a do Alexandre e aí cada analista de mercado vai poder ver qual é a expectativa dele em função da queda de taxa de juros então quais são as probabilidades de queda de 0,25 meio e aí eu acho que nesse momento vai ter uma migração grande de recursos para esses produtos tem uma outra coisa que as pessoas também começaram a ver e falar agora com a migração de recurso é a questão da tributação dos fundos exclusivos esse dinheiro ele vai acabar saindo do universo fundo exclusivo e vai buscar o que? investimentos isentos no mercado então a gente espera ver uma migração de recursos também de fundo exclusivo para fundos imobiliários não só para as espero não só para as LCIs e links da vida para a gente encerrar por causa do nosso tempo se não ficar mais uma hora conversando com você tranquilamente eu prometi que a gente ia explicar a questão da alavancagem e do CDI então pode isso o que acontece o fundo ele é juro real então se espera que ele tenha IPCA os CRIs atrelados ao IPCA mas você mantém 10% mais ou menos da carteira em CRI atrelado ao CDI por que? a tal da alavancagem é quando você pegar dinheiro emprestado ao invés de emprestar dinheiro para os outros é isso e por praxe de mercado quem te empresta esse dinheiro quer uma remuneração em CDI isso e aí corre o risco de ter um descasamento de indexadores e o custo do dinheiro que você pegou emprestado ser muito maior do que o retorno do investimento que você fez se você pega um dinheiro emprestado de alguém na tal da operação compromissada que custa a CDI e aí você compra um título IPCA mais alguma coisa se o IPCA cai e o CDI se mantém ou sobe ou coisa assim você acaba tendo uma rentabilidade negativa e não é pra isso que se alavanca então assim e aí usando o que eu falei agora há pouco a gente falou IPCA mais 6 rende mais do que CDI isso aí alguém vai olhar o vídeo e vai falar pô mas se rende mais porque não fez tudo em IPCA isso a gente de novo olha no longo prazo essas alavancagens elas são de muito curto prazo então no curto prazo pode acontecer o que aconteceu em junho desse ano junho do ano passado ou seja você tem uma deflação então o seu papel ou a sua rentabilidade de IPCA já vem ruim em função da deflação e ainda você tem que pagar um CDI alto pra que isso não aconteça e venha uma rentabilidade negativa pelo menos de um pedaço do portfólio a gente faz o hedge natural que a gente chama que é o que se eu estou tomando 80 milhões de reais no mercado de compromissada reversa eu vou fazer 80 milhões de CRI a CDI então se eu estou tomando dinheiro por hipótese a CDI mais 0 qualquer coisa na compromissada eu faço CDI mais 5 na dívida então eu de novo mato o CDI dos dois lados e fiquei com uma taxa pré então eu estou ganhando em cima desse montante alavancado uma taxa pré 4, 5% que eu não tenho mais o risco do CDI então aí eu travo e eu sei aí virou uma rentabilidade pré até a gente sabe exatamente quanto que vai dar de resultado naquele período essa transação e aí você poderia fazer isso de outras maneiras principalmente usando derivativos sim no mercado de bolsa só que pelos detalhes do fundo imobiliário isso seria tributado você teria que pagar imposto de renda por usar o derivativo e ter ganho e tal e dependendo do derivativo ainda você tem que colocar dinheiro a mais chamada de ajuste e tudo mais que não é interessante então a alocação em CRI CDI é a maneira mais eficiente e simples de poder alavancar com segurança diminuindo bastante o risco do fundo é diminui porque como eu falei você mata o risco CDI da equação sobre ou só uma taxa pré lá no final que você vai estar recebendo muito bom falei que hoje era dia de aula pode ser que para você estar começando no mercado de fundos imobiliários tenha sido um conteúdo muito avançado mas pode ter certeza que já te ajuda a dar um passo muito maior na compreensão do mercado mesmo que você ache que você não tenha entendido muita coisa vai aprendendo vai começando a entender não só os jargões mas tudo que está por trás dessas estratégias e para quem já tem mais conhecimento de mercado hoje pode pode colocar no linkedin assistir essa aula tem esse certificado que foi a entrevista com o Laércio muito obrigado obrigado Arthur obrigado a todos e é sempre um prazer estar aqui com você a gente sempre tem conversas muito boas aqui e de novo acho que nesse caminho de transparência acho que um ponto muito importante é a educação financeira do investidor para ele entender o que ele está comprando para ele entender os riscos que ele está correndo e a hora que ele olhar um universo enorme de fundos imobiliários é poder selecionar esse aqui eu gosto porque conheço o gestor sei que está fazendo um bom trabalho esse aqui não consigo entender o que está do outro lado não quero então acho que é esse o nosso papel e o último recado aqui pedir para o pessoal continuar seguindo a gente nas nossas redes sociais que a gente sempre divulga bastante informação saiu a questão a gente pode fazer um novo também da Lei das Garantias aí o nosso advogado nosso sócio advogado que é o Carlos fez aí um videozinho então também está lá disponível vou assistir e aí o dia que você quiser ele pode vir aqui fazer uma aula de garantia também muito bom muito bom obrigado obrigado valeu para você então anota aí faz as anotações assiste de novo para entender tudo e assiste novamente na sexta-feira que vem que eu te aguardo grande abraço e até lá e aí Legenda Adriana Zanotto